Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos aqui, galera. Praia do Lago Azul, São Simão, Goiás. Dia já amanheceu. Olha que sol lindo. Por enquanto, não tem ninguém na praia, galera. Praia do Lago Azul, São Simão, Goiás. Olha que lindo, galera. Maravilha. E eu vou convidando vocês, galera. Quem não for inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe o vídeo. Compartilhe o vídeo aí, galera. E se inscreva no canal. E compartilhe essas maravilhas, essas bênçãos de Deus, galera. Olha isso aí, galera. Olha aí, ó. Diazinho maravilhoso. Que o nosso Pai Amado nos tem dado. Essas maravilhas. Essas maravilhas que Deus nos tem dado. Então, é isso aí, galera. Praia. A praia é muito bonita, né, galera? Muito bonita. Na verdade, tá faltando muita organização, né, galera? Tá faltando muita organização na praia. Né, mas é isso aí. Vamos... Vamos pra frente ver o que é que vira, né, galera? Porque aqui, ó. Tá faltando organização aqui. Aqui nós estamos em cima da passarela, né? E os ferros estão quebrados aqui. E os ferros estão quebrados aqui. São Simão Goiás. São Simão Goiás. Essas maravilhas tem que compartilhar, galera. Tem que compartilhar essas maravilhas para as mais pessoas que estão vendo, galera. Olha que maravilha. Praia do Lago Azul, São Simão Goiás. Me segue, irmão. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. Aqui nós estamos em cima da passarela. E, inclusive, galera, a praia estava bastante baixo, a água. Mas, graças a Deus, Deus mandou umas chuvas aí. Choveu bastante. E, graças a Deus, encheu bastante a praia. A praia ficou bastante cheia. Olha lá. Tomou muita água. A água, inclusive, a água, a água estava chegando lá no pé da passarela, lá embaixo. E, se eu não me engano, lá tem de 7 metros a 6 metros lá na ponta da passarela. Então, a água estava baixa até lá. Então, olha o tanto que a praia encheu. Graças a Deus. Tem que agradecer ao nosso pai, que ele mandou chuva, né? Ele mandou chuva. E a água, galera, pra tomar banho, a água está ótima. Está bem cristalina a água. Olha aí, ó. Está cristalina mesmo. Então, pra tomar banho, trazer a família, pra tomar banho aqui, está ótima. Então, é isso, galera. Vou finalizar no vídeo. Eu espero. Eu espero que vocês aproveitem essas maravilhas, compartilhem e se inscrevam no canal. E dá bastante joinha aí, galera. Pra estar fortalecendo o canal. Pra gente estar gravando mais conteúdo maravilhoso igual esse. Então, é isso aí, galera. Um abração. Que Deus abençoe. Que Deus visite o lar de todos vocês, galera. É isso aí. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. Tchau, tchau, galera. Fui.